A Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí está alertando os consumidores piauienses. Um golpe utilizando a premiação da nota piauiense está sendo aplicado com o objetivo de induzir as vítimas a fornecerem dados pessoais. Para esclarecer sobre o assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador da nota piauiense, Otávio Lirti. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, primeiro a gente precisa saber de que forma a Cefaz tem entrado em contato com os ganhadores da nota piauiense. Na realidade, só existe uma única maneira do consumidor contemplado no programa receber o seu prêmio. É ele acessar o seu cadastro no site da nota piauiense, que ele só faz isso com a sua senha, e lá, se tiver crédito disponível, ele solicita e informa a conta para que seja depositado o prêmio que ele tenha a receber. É a única maneira. A Secretaria da Fazenda não entra em contato com nenhum consumidor pedindo dados bancários, pedindo dados pessoais, informando que ele foi contemplado em algum prêmio no programa nota piauiense, ainda mais pedindo que ele deposite algum valor em alguma conta. Isso é golpe. Nós temos uma sala no térreo da Secretaria da Fazenda, só para atender os consumidores do programa nota piauiense, que nós temos uma equipe lá disponível. Nós temos 0800-280-5522, que também está à disposição, ou qualquer número da Cefaz no ramal 2423, para atender os consumidores. Então, nós alertamos aos consumidores, é golpe isso, não entra, a Secretaria da Fazenda não liga nem passa mensagem para ninguém, solicitando dados pessoais ou bancários, informando que foi contemplado no programa nota piauiense. Eles estão utilizando que veículos de comunicação? É mensagem, e-mail? As informações que nós temos, os consumidores que já nos procuraram, é mensagem e ligação de celular. Entendi. Então, vamos esclarecer um pouquinho para o pessoal, como é então que funciona todo esse sorteio, a forma de cadastro, porque é tudo feito via online, tem um e-mail, como o senhor está explicando aqui para a gente, que as pessoas criam uma senha, então tem todo um processo, todo um protocolo a seguir. Exatamente. E os nossos sorteios hoje, eles são realizados ao vivo. Os bilhetes em que os consumidores concorrem, eles também têm acesso com antecedência, assim como quando ele acessar o cadastro, que ele vai ver lá se ele tem crédito a receber, ele vai ver também os bilhetes que ele vai concorrer para aquele sorteio. Lá está relacionado todas as compras dele. E os sorteios são realizados ao vivo, normalmente no último dia útil de cada mês, e ele pode assistir pelo Facebook, ou pode ir lá participar e assistir, como já tiveram, alguns consultores foram assistir lá, e ele vai ver se o número dele foi contemplado ou não. E normalmente, dois dias no máximo após o sorteio, a gente divulga na página da Cefaz a relação de todos os ganhadores e divulga também para a imprensa. Então se ele tiver qualquer dúvida, numa ligação, ele vai lá e consulta se ele foi contemplado em algum prêmio. Qualquer dúvida também, a Cefaz fornece um contato via telefone? Exatamente, nós temos 0800-280-5522, ou qualquer número da Cefaz, 3216-9600, no ramal 2423, nós temos uma equipe só para atender os consumidores do programa Nota Piauiense. Queria até esclarecer também que o programa Nota Piauiense é um sucesso. O programa Nota Piauiense já distribuiu só dos sorteios, que ele distribui os créditos e os prêmios de sorteio, os prêmios são esses dois. Só nos sorteios, quase 11 milhões de reais. Já foram contemplados quase 36 mil consumidores. Nos créditos já foi gerado mais quase 7 milhões de reais. Já foram pagos mais de 90 mil pagamentos nos créditos. Então hoje, no programa Nota Piauiense, quem não foi contemplado, tem alguém muito próximo que já foi contemplado. Então, depois de várias medidas para aumentar a credibilidade do programa, acredito que a população agora vai encampar de vez. Sim, existe realmente um grande número de pessoas participando da Nota Piauiense, mas assim, já existe também uma operação, claro, para coibir esse tipo de ação, esse tipo de golpe. É, essa questão do golpe, a gente não tem como controlar todas as ligações que as pessoas recebem. Mas nós estamos dando essas orientações, divulgando sempre informação na página da Cefaz. E depois, no final da semana passada, com esse brilhante trabalho da Polícia Civil, que prendeu quase o estelionatário em Parnaíba, usando esse método aí para enganar os consumidores do Estado. Ok, então está feito aí o alerta para toda a população, para as pessoas que utilizam esse meio. Entrarem, tem o seu veículo lá de comunicação, você entra via internet, tem um site disponível. Qual site as pessoas podem acessar? www.cefaz.pip.gov.br, você clica lá no bando da Nota Piauiense e você vai acessar. Você só pode acessar o cadastro só com a sua senha. E é o único atendimento que a gente não faz por telefone, o da senha. É uma questão de segurança. A pessoa tem que comparecer para receber uma nova senha. Ou só se ele informar no e-mail que ele cadastrou. Ok, então muito obrigada pela sua participação aqui no Alep 1. Nós estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.